Até o dia 10 de setembro estão abertas as inscrições para os concursos literários promovidos pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, dentro do Festival Doces Palavras. Dentre os participantes está o 17º Fest Campos de Poesia Falada, que vai oferecer 8 mil reais em prêmios e está aberto a todos os poetas, brasileiros ou não, desde que residentes no Brasil por mais de dois anos. Serão classificados 15 poemas para a grande final, no dia 26 de setembro de 2015, durante a programação do Festival Doces Palavras, no Jardim do Liceu, em horário ainda a ser informado previamente aos 15 concorrentes já classificados. Já o 25º Concurso Nacional de Contos José Cândido de Carvalho serão 7 mil reais para os melhores contos. Os envelopes lacrados devem ser endereçados aos respectivos concursos para o Departamento de Literatura da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, na rua Salvador Correia, número 117, no centro, no CEP 28035-310.